Isso aqui que a gente encontra na porta da casa da gente Se ver algo mais sensacional do que isso aí, vocês me digam aí no YouTube, porque eu acho que não tem não É o paraíso O cachorro que eu tenho que comprar aí tem que ser macho pra atravessar daqui pra ali Isso aqui você atravessa andando de manhã Ali o mar, que é o rio O rio vem de lá Vem, vai até o hotel ali E deságua naquela região ali do hotel Às vezes deságua aqui também Tem uma entrada aqui, um braço, ali tem outro braço E o restante de areia que sobrou ali, pronto Hoje eu nem consegui atravessar de manhã, nem tão pouco de tarde Fui pela rua e entrei ali Pra você andar de caiaque é uma maravilha Às vezes de noite você vem pra cá, às vezes eu boto uma mesa, uma cadeira aqui Fico olhando a lua cheia Às vezes quando eu tava tomando uma cerveja, um vinho, eu deixava aqui Aí vem, a gente vem pra cá queimar fogos Maravilha Se quiser pescar aqui, você pesca aqui, senta aqui na boa e fica jogando a linha aí Ali o rio vem, pra você andar de caiaque você vai até ali À direita tem uma saída que dá pra por baixo da ponte Aí você tem esse paraíso aí pra rimar Aquele stand-up paddle também é muito bom Stand-up paddle, caiaque Caiaque duplo Aí ó Esse é o paraíso Aí depois ali à direita você vai pras jangadas comprar peixe Pra ali vai pro hotel E tudo que você tá vendo ali é areia Vai areia até Porque o mar hoje Deu o ar da graça, né Encheu até demais Eu nunca vi esse rio tão cheio desse jeito Eu já atravessei várias vezes aqui Depois eu vou pegar a câmera do carro Tirar um dia pra atravessar aí pra vocês verem Quem sabe o trecho que eu sei Tem uma areia bem ali, ó Uma areiazinha, tipo um banco de areia E tem outro mais aqui, assim Aí a gente sabe pra onde é que navega aqui, né Ali tem um redemoinho ali, ó Cair ali já era Pronto E aqui, no máximo que dá aqui de fundura É dois metros Não dá mais do que isso não Dois metros aqui Um metro e meio no meio Um metro e meio lá na ponta também Pra aquela região ali dá um dois metros e meio Até o fim aqui dá De um metro e cinquenta a dois metros também Esse é o road Olha o redemoinho ali O mar vem Vence a pressão do rio, né Ó, o mar vencendo a pressão do rio Quer dizer, o mar tá colocando da esquerda aqui Do mar do braço Entrando E de manhã quando tá secando Obviamente que o rio vem Desaguar no mar, né Vem nesse sentido aqui Agora tá no sentido contrário Pra lá E é isso aí, galera Tá aí as dunas Beleza Tava de pijama, cara Tava de pijama deitado ali Vou botar o lixo fora Fui botar o lixo ali E vi essa maravilha aqui Tô todo de pijama ainda Do lado da rede Eu tava vendo a movimentação E tava achando que tava Enchendo demais Mas eu vim ver se era realmente verdade Esse monte de água aqui Tchau Abraço grande Tudo de bom Pra você Às vezes a pessoa pergunta Como é que você é Se tá enchendo ou secando Você bota um coco na água Um coco ou um pau Aqui, ó O pau for pra lá Tá enchendo No sentido do mar Indo Subindo o rio Se o pau Descer aqui Pro lado esquerdo Sinal que o rio tá secando Tá desaguando no mar Se for pro lado direito O mar tá levando Tá enchendo Simples assim Um abraço grande Tchau Lembrando que aquela casa ali Foi derrubada Quase toda Pela força das ondas ali Essa casa ia até lá embaixo Hoje só tá a metade Já engoliu ali a piscina Já engoliu ali o deck O cara construiu muito Dentro d'água, né Fica uma cor muito obscura Fica sem segurança Peraí Tem água na frente da casa E por trás da casa também Fica uma coisa inviável Até pra encostar um carro ali Tchau Um abraço grande aí Vim da Fortaleza Liga pra mim Ou me dá um toque no YouTube aí Que eu trago você Pra dar uma volta por aqui Qualquer um de vocês aí Dos inscritos aí Tchau